A ONU alerta para o risco do coronavírus nas prisões por todo o continente americano. E o Reino Unido já tem o maior número de vítimas da Covid-19 na Europa e o segundo no mundo. O Reino Unido ultrapassou a Itália e registrou o maior número oficial de vítimas do coronavírus na Europa, com mais de 32 mil mortos. O alto número pressiona o primeiro-ministro Boris Johnson, que esperou mais tempo do que outros líderes europeus para pedir um bloqueio e tentar conter a propagação do vírus. Com os novos dados, medidas de abertura serão revistas. Os italianos vivem o segundo dia de uma lenta flexibilização para voltar ao normal depois de dois meses de confinamento. A Covid-19 deixou mais de 29 mil vítimas no país até agora. Em Nápoles, manifestantes se reuniram usando máscaras do primeiro-ministro Giuseppe Conte, pedindo apoio do governo para os que não trabalham e a reabertura das empresas o mais rápido possível. Na fábrica da Ferrari, em Maranello, os funcionários passam por testes para o coronavírus. E no Vaticano, os guardas suíços são vistos usando máscaras do lado de fora da Basílica de São Pedro, num sinal de que o país ainda pode demorar muito para voltar ao normal, apesar da flexibilização do regulamento de bloqueios. À medida que os países começam a reduzir as medidas de restrição, as empresas redesenham seus escritórios para minimizar o risco de transmissão e impedir uma segunda onda de casos de coronavírus. Esta empresa, que supervisionou o retorno de quase um milhão de pessoas aos escritórios na China, criou um protótipo do design em seus escritórios em Amsterdã. Algumas ideias são corredores de mão única, zonas de exclusão em torno de mesas e telas de plástico transparentes para proteger os trabalhadores dos espirros de seus colegas. O conceito usa a regra dos dois metros de distância entre as pessoas. O Alto Comissariado das Nações Unidas para Direitos Humanos alerta sobre a situação dos detentos na América Latina e nos Estados Unidos com a pandemia da Covid-19, citando casos de mortes em prisões no Brasil, Peru e na Venezuela. O porta-voz da ONU, Rupert Kovail, afirma que já existe uma superlutação crônica de até cinco vezes a capacidade de alguns locais e as condições de falta de higiene e cuidados com a saúde são extremamente preocupantes, possibilitando uma rápida disseminação do coronavírus em muitas instalações. Já existem milhares de detentos e funcionários das penitenciárias que foram infectados em todo o continente, de norte a sul, além de revoltas e rebeliões em vários países, que têm acontecido pela proibição de visitas para evitar contágios. De volta ao Brasil.